Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a Europa Universalis 4 aqui jogando o Etiópia e vamos continuar nossa maravilhosa campanha rumo a formação do poderoso reino de Israel, tá bom? Alguns de vocês tem me perguntado, Waka, mas o Etiópia é de tag, como é que você vai formar a Israel, né? Você não pode trocar de tag, enfim galera, tudo será revelado em seu devido momento, tá bom? Galera, vamos continuar nossa campanha, nesse momento a gente tá vindo... pensei que ia acabar o jogo Nesse momento nós estamos vindo cuidar dessa rebelião aqui, né? Que é uma das coisas que a gente precisa fazer e outra coisa que eu preciso fazer é arrumar alguns aliados aqui que possam me proteger dos mamelucos, né? Nós estamos tentando melhorar as relações com os otoderps, vamos melhorando ali rapidinho, né? Assim que possível eu quero colocar ele como friendly aqui, é uma das coisas que definitivamente nós queremos e nós também queremos marcar aqui os mamelucos como interesses, tá bom? Colocar os otomanos como aliados é e não é bom, pelo seguinte galera, eu não sei exatamente quanto tempo que os otomanos vão demorar pra começar a marchar aqui pra baixo dos mamelucos, geralmente depois de 1500, então eu tenho um certo tempo, né? Eu posso fazer uma aliança com eles, meio que farmar favores com eles e depois descer para os mamelucos, isso é uma boa ideia aqui, né? E é basicamente o que eu estou tentando fazer. Vou descer esse cara pra cá, você consegue descer até aqui? Consegue, né? Depois é só pedir acesso militar desse cara, esse cara me daria acesso militar, por favor? Thank you very much, ok? E daí ele consegue vir pra casa aqui marchando, né? Então isso tá de boa, né galera? Tá de boa. Então deixa essa unidade voltando aí, vamos despausar, deixar as coisas acontecendo. Eu já tenho meus targets aqui pra dar, pra guerrear, a gente já vai fazer esse bom Royal Marriage mandado pra mim, eu queria fazer esse Royal Marriage aqui, isso aqui é com o meu vassal aqui que eu quero começar a anexação, tá galera? Eu preciso começar a anexar. E outra coisa que eu preciso fazer aqui também é vir a Juran e colocar... Cadê? Cadê? Ok. Diver trade mais rápido possível. Por quê, galera? Basicamente que eu quero tirar o dinheiro dele, tá? Ele tá com muito dinheiro ali, esses caras com muito dinheiro não é uma excelente ideia não. O nosso diplomata voltou, eu deveria estar fazendo alguma coisa aqui, eu acho que não. Ah, eu queria mostrar pra vocês, acabei não mostrando nos últimos episódios, a Juran foi muito interessante. Pelo seguinte, galera, a Juran de cara, ele já tem um construction coach e tem Missionary Strength mais um. Ele tem mais um porcento já de Missionary Strength de cara. E além disso, ele pegou como primeira ideia aqui ideias religiosas. Então, acaba que vai ser um vassalo bem interessante você ter nesse momento aqui, nesse lugar, né? Porque ele vai me ajudar nas devidas conversões aqui, tá bom, galera? Ah, meu carinha tá voltando. Eu tenho um líder livre? Tem. Então tá bom, então vem liderar esse cara aqui pra ele andar mais logo, andar mais rápido. Poderia fazer essa aliança aqui? Cara, até poderia, pra ser muito sincero, poderia. Vou começar a cancelar esses acessos militares, porque nós estamos pagando pontos por conta disso. O próximo é com Fars, é você, né? Eu preciso cancelar com você, a gente vai cancelar também. Eu adoraria ter uma aliança aqui com essa nação, mas eu acho que ela vai ser engolida agora. Quem tá querendo quebrar minha aliança? Ah, Marehan tá querendo quebrar, galera, porque eu acabei de setar ele todo como zona de interesse, tá vendo? E você tem também os Bambelux, então Marehan meio que não vai gostar de mim aqui. Deixa eu ver uma coisa. Essa eu praticamente não tenho plans aqui, né? Tá de boa. Tá de boa. Ah, o que que tá rolando? Perdeu sua habilidade, corrupção e dinheiro. Corrupção e dinheiro, por favor. Ah, galera, eu quero mostrar outra coisa aqui também, que nós não estamos fazendo. Eu estou com Manpower e Coverspeed mais 20% por conta do... De acima de 60, eu acho que a gente começa a ganhar isso, 65. Confesso que eu não tenho exata certeza agora, mas porque nosso equilíbrio aqui, né? Esses caras estão gostando bastante da gente. Vamos roubar território desses caras. Pronto, viemos pra 42, que é maravilhoso. Dá, daria pra adicionar agora, galera? Hum, que interessante, porque daria pra adicionar agora isso aqui, ó. Que diminui um pouquinho, diminui em 5, o equilíbrio dele tá em 60. Só que dá um ponto administrativo a mais, né? A gente vai perder ali 10% de Crowland também. Ah, na real, isso aqui é uma ótima ideia, fazer isso aqui agora, tá? Por quê, galera? De novo, né? Um ponto administrativo por mês, tão cedo assim, cara, isso aqui é valiosíssimo, tá? Então a gente vai pegar... É bem ruim o fato da gente tá perdendo o Crowland aqui, mas... Só pra ver, a gente ficaria com 5.54 do Catos, clicando em OK aqui, 5.04, tá vendo? Acaba que a gente perde um pouco de grana ali. E além disso, vamos fazer Summon Diet aqui, porque sim... Aqui que apareceu aqui pra gente. Isso aqui requer um Butana... Ah, quer que Butana seja Jewish. Já é meu esse lugar? Vamos dar uma olhada aqui. De fato é meu. Tá bom, eventualmente isso aqui vai ser Jewish. Isso aqui é uma das coisas possíveis de ser feita. É sim, com certeza. Isso aqui, galera. Isso aqui, Marra tem que ser Subject e não pode ser um Tributário State. Marra, salvo engano, é você, né? Marra, salvo engano, é você, né? Isso aqui não vai acontecer tão cedo. A gente vai perder 30% de Trade Power em Kanban. Quem é esse Trade Node? Onde é esse? Embaixo? Eu confesso que eu não tenho a mínima ideia. Cara, isso é um Trade Node? Or Trade Power. Onde? Tom, bem. Cara, eu não sei onde é esse Trade Node. Deixa eu descobrir. Confesso que eu não entendi, galera. Confesso que eu não entendi. Também é essa Bahia aqui, ó. Tá? É essa zona de mar aqui. Interessante. Tá, a mais provável de acontecer aqui é botando a Jewish, né? Nós vamos ganhar um Advisor nível 2, Missionário Strength, 50% mais barato. Isso que me parece bem interessante. Vamos pegar isso aqui, certo? Certo, né, galera? E além disso, agora a gente tá fazendo aqui zilhões de pontos administrativos por mês, né? O que é maravilhoso, já que nós estamos com ideias religiosas. Maranhão tá me mandando o Royal Marriage. Definitivamente eu não quero. Uma das coisas que eu gostaria seria organizar essa minha estabilidade, né? Eu não gosto de ter estabilidade tão baixa assim, em poucos pontos por enquanto, ok? Nós podemos pegar isso aqui, Fort Maintenance e Fort Defense. Tá bom? Vamos pegar. Tá na hora de pegar, galera, porque nós estamos à frente do tempo na tecnologia militar, tá vendo? Uh! Eu deveria estar olhando isso aqui. Parece que eu esqueci. Você, por favor, vem pra cá. Quase que ele toma esse lugar aqui, hein? Não seria interessante, não. Ok? Chegamos lá. Vamos lidar com isso aqui. Lidado com sucesso, tranquilo. Você pode descer pra cá. Tranquilo, maravilhoso. Vamos começar a anexação desse cara, né? Que era uma das coisas que nós queríamos fazer aqui. Anexar esse cara aqui de uma vez por todas. E vamos chamar você de volta. Perfeito. Chamado de volta. Autodurps. Autodurps não tá falando que gosta de mim. Só que eu já começo a achar que... Eu já começo a achar que possível dele ser meu amigo, eventualmente. Eu realmente já começo a achar, tá? Começo a sentir aquele cheirinho. Deixa eu ver aqui. Você e meu tratado de paz vai até 90 com vocês. Eu acho que tinha um tratado de paz aqui menor. Eu acho que era com você, né? E você, eu já entraria em guerra com a DAL. De fato, com você vai ser em 86. Tá bom. Então, de fato, nós precisamos começar a construir o Spynetwork em a DAL. Pra fazer nossos devidos claims aqui, né? Você deveria estar desativado que a gente tá perdendo grana. Vamos construir... Se bem, galera, que eu preciso declarar essa guerra aqui também, ó. Só que essa guerra aqui é um pouco complicada. Porque eu não vou ter os devidos fortes aqui. Eu não vou ter os devidos fortes. Basicamente isso. Eu vou começar a atirar. Tira a garan... Acho que não adianta vassalizar esse cara agora, certo? Pior que, assim... É possível vassalizar esse cara agora. É possível. Só que todo esse território aqui, eu posso entregar simplesmente pra Juran. Ao invés de entregar pra Robion. O que você tá aqui? Você tá com o Tech 7. Você pegou ideias administrativas. Tá bom. Posso dar esse pedaço aqui pra você. E esse outro pedaço aqui pra Juran, né? Poderia ser. Será que a gente quer mais um vassalo, galera? Será que não é muita coisa? Olha os racidos. Os racidos já estão, né? Lá em cima com a gente. Olha só. Liberdesign 45, sendo que ele tem o Royal Marriage com a gente, certo? A gente pode anexar eles também. Só que eu quero... Eu quero manter eles, né? Lembra que ele era muito bom? Ele era um vassalo bem interessante de ter nesse lugar aqui. De repente, até se transformar em uma marcha. Eu meio que quero manter esses caras. Você tem débitos? Não tem. Ok. A Radian... Radian... Realmente, eu não quero pagar débito nenhum. Não faz sentido. Você tem débito? Não. Eu poderia. Eu poderia vassalizar esse cara. Pô, galera, vamos com calma aqui, vai. Deixa eu pedir acesso militar desse cara aqui rapidinho. Ok? Thank you. Só pra eu trazer esse cara aqui de volta. Vamos desfazendo os acessos que eu tinha aqui pra trás, né? Vamos fazer isso aqui primeiro. E já, já, nós vamos... Alguém se transformou em judeu e eu gostei disso. Royal Marriage e Robion. Tá. Queremos vassalizar esse cara? Tá bom. Vamos vassalizar esse cara, vai. 175 pontos. Eventualmente, eu vou fazer ali... Vou melhorar a relação com ele. Tá. Raça... Eu quero cancelar meu acesso militar com você. Thank you. O que significa que a gente tá em 6 de 6? Deveria, tá. Eu tenho acesso militar com force, que eu já deveria ter cancelado também. Force... Eu quero também cancelar meu acesso militar com você e parar de pagar esse monte de pontos diplomáticos. Tá bom? Tá bom. Ok. Você vem pra casa. Thank you very much. Vocês, deixa eu posicionar vocês. Perfeito, ok. Eu vou declarar a guerra aqui em Ogaden, tá, galera? Acho que vale a pena. Só que eu adoraria, primeiramente, né? Transformar a Juram em um... Em judeu. Isso aqui seria bem necessário, pra ser sincero. Seria bem necessário. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Tá tranquilo aqui, galera. Eu vou anexar esse cara assim, vai. Vou mandar uma grana aqui pra ele. E a gente vai conseguir vassalizar ele com uma certa facilidade. Cadê? Send Gift. 25 do Catos, por 25 de opinião. Tranquilo. Isso dá 200. Significa que a gente já pode te vassalizar, certo? Já pode te vassalizar. A gente vassaliza daqui a pouco e declara as devidas guerras aqui. Tá bom, galera? Basicamente isso. Vai ser interessante, porque nós vamos entregar esse pedaço aqui pra ele. Economizar pontos administrativos assim. Entregar esse outro pedaço aqui pra Juram. Eu acho que tá tranquilo. Inclusive o Mariham acabou de quebrar a paz com a gente, né? Quebrar a aliança com a gente. Perfeito. A gente já esperava que os racetes aqui não iam reagir bem, né? Vamos fazer um plaquetezinho aqui rapidinho. Tranquilo. Eu poderia colocar um relativo no trono, mas eu não acho que seja a melhor opção agora. A gente tá usando Diver Trade nele. Robbio, eu também quero usar Diver Trade em você. Tranquilo. Radia, nós já estamos anexando, então, sem grandes problemas. Certo? Certo, né, galera? Ok. Conseguimos converter alguma coisa aqui. Vamos dar esse boost de instabilidade aqui rapidinho. Na verdade não foi converter, né? Foi Over Extended. O Over Extended que a gente acabou de cuidar, né? Tranquilo. E hora de declarar guerra nesse cara, né? A Mombasa e Mogadishu. A Mombasa eu acho que tá aqui embaixo. Não sei se vale tanto a pena chamar ele como Obligerence. Não. Mas Mogadishu. Mogadishu é esse cara aqui, né? Só vai adicionar marra. Adicionar marra? Sério? É esse cara aqui que vai adicionar? Ou eu ir pra cima desse cara? Pois não seja uma má ideia. Pois não seja uma má ideia. Porque é Mogadishu, galera. Ah, eu tenho interesse em Mogadishu? Até tenho, mas... Que nada. Vamos simplesmente declarar a guerra sim. Vamos colocar como objetivo Afgordir. Nesse lugar aí mesmo. Ok? Tranquilo. Você, por favor, venha pra cá. Você, venha pra cá. Você, venha pra cá. Esses sete aqui podem vir pra cá. Aqui eu tô usando algum... É. Quero o cara errado. Vamos de novo. O cara decide aqui. E aqui eu quero o cara de coisa. Tranquilo, ok? Foi, né? Vocês... Esse cara tá vindo pra cá. Pode descer até aqui. Tranquilo, ok? Tentar fazer... Dijinho nesses caras aqui rapidinho. Fazer esses caras gastarem grana, né? Também é um dos... Dos nossos objetivos aqui. Conseguimos colonizar esse lugar, né? Tranquilo. Deixa eu aumentar a autonomia desse lugar. Porque eu realmente não quero ter problemas aqui com o REST. Isso aí é bem ruim. Onde você tá indo? Você tá vindo pra cá. Interessante. Legal. Vamos ver se a gente consegue pegar esses caras. Tá. Ele vai travar a movimentação pra cá. E pra mim tá ok. Travou. Vamos pegar ele aqui e depois a gente volta pra cá, tá? Com seis regimentos ali declarando... Atacando. Mogadishu. Inclusive a gente já pode começar a vir fazer SIDS aqui em Mogadishu. Certo? Certo, né? Shift Consolidate aqui. Colocar dois regimentos ali. Vocês três ficam aqui. Eu poderia bloquear essa região? Na verdade poderia. Agora quero eu bloquear essa região? Eu já não tenho tanta certeza, galera. Vamos bloquear, né? Vamos bloquear aqui pra fazer essa SIDS mais rápido. Senão vai demorar, tipo, eternamente. Isso aqui é uma guerra que deveria ser rápida, pelo menos. Ah, legal. Você tá vindo pra cá. Interessante. Fazer todas as SIDS aqui que nós precisamos. Cara, aqui tem muito exército, né? Muito exército e pouco couro aqui. Cara, peraí. What? São quinze regimentos. Oito com seis. Dá quatorze. É, são quinze regimentos no total. Deixa aí, vai. Deixa eles aí. Tá. Robbio tá pegando isso aqui pra ele só porque ele quer, né? Não. Passa aqui pra Etiópia, por favor. Pega aqui. Todos vocês. A gente tá em guerra com aquele cara ali embaixo ainda. Ok? Deixa eu colocar aquilo ali como objetivo de radia. Radia. Por favor, pega aquilo lá. Pronto. Pega ali embaixo que eu tô com preguiça. Tá. Guerra tranquila, né, galera? Guerra sossegada. Aparentemente uma batalha vai acontecer aqui. Os racides tão chegando ali. Chegaram e já destruíram. Cadê o exército dos racides, inclusive, né? Não vieram pra guerra, não. Tá bom. Isso aqui já foi. Isso aqui tá caindo. Deixa eu fazer um shift consolidante aqui. Isso aqui também tá caindo. Guerrinha rápida, né, galera? Guerrinha bem rápida. Dá pra Etiópia aqui, por favor. Ah, o único problema é que nós não estamos fazendo você perder dinheiro o suficiente, né? Esse é o único problema. Você tá perdendo aqui 0,20. Definitivamente isso não é o suficiente, né? Eu precisaria que alguém tivesse forts aqui. Mas eu não acho que é a questão. Não tem forts aqui nessa região. É, de fato não tem. Cara, por que você tá me atacando aqui? What the fuck, man? Tá zoando? Ah, o exército não era meu, né? Então, menos bom. Menos bom, então. O exército, a maior parte era deles. Tá bom. Estão indo fazer siege lá. Por favor, faça lá. Eu não quero ficar sofrendo atrito lá, não. Marejanda, daqui a pouco eu provavelmente vou conseguir declarar a guerra nele. E Bedia também, né? A siegezinha aconteceu. Foi feito. Legal. Eu posso trocar isso aqui, mas eu não quero trocar. Vamos simplesmente converter coisas aqui. Vamos olhar nossa missão no Dieter aqui. Utana, ok. Esse lugar aqui, né? Esse lugar aqui tá com o edito? Não está. A gente vai o edito de Enforced Legion aqui. E vamos já converter esse lugar, certo? Converte aí. Além disso, deixa eu ver onde tava o edito aqui de Enforced Legion, galera. Esse lugar aqui que tá todo convertido, tá vendo? Então, aqui nós vamos tirar o edito, certo? Galera, lembrando que tem um map mode pra olhar editos, tá? Que eu recomendo todo mundo usar. De verdade. Eu poderia tirar esse edito aqui também, por enquanto. Tirei. Por enquanto eu não preciso usar. Tá tranquilo. Legal. Ok. Ok, ok. Vamos deixar o tempo passar. Fazer essa devida siegez aqui. Continuar a nossa expansão. Tá tudo maravilhindo. Cara, Hacides, dá pra parar de zoeira, pô? Por favor, para de zoeira, cara. Qual o seu problema? Só que, em teoria, ele gosta da gente. Entender, né? Eu posso comprar favores de vocês? Aparentemente não. Tá em guerra e é um vassalo. Ah. Vou influenciar você. Quanto de grana eu gasto? 60 do caso. Só o guarda é muita grana. Ah. Tá. Então, vamos lá de novo. Vamos gastar pontos de prestígio. Odeio o fato de ficar gastando prestígio nisso aqui. Realmente não me agrada. Tá. Teve uma batalha naval ali. Legal. E aí? A gente vai capturar algum navio? Será? E é bom, né? Não capturamos nenhum. E aí? Vamos bloquear essa região aqui agora. Tô gastando muito sailor. Tô ganhando 16 e usando 14. Então tá tranquilo por enquanto. Bloquear isso aqui. Bloqueei a maia que tá pouco. E esses caras aqui já estão oferecendo paz, né? Hacides menos 50 de opinião com a Etiópia. Por que não? Faz sentido. Why not? Ela já gosta infinito da gente. Menos 50 de opinião. O que que é isso? Opinião não é nada. Sério. 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 Cadê meu líder? Meu líder aqui saiu, né? Correu gritando. Ok. Vou colocar esse cara aqui por enquanto. Tá tranquilo. A gente tá sofrendo cirzinha aqui. Esse lugar aqui eu posso atacar. Posso atacar. Aqui eu tenho que converter essa região aqui também. Pode começar convertendo ali depois. Se a gente consegue dar um jeito nisso aqui antes que ele faça a siege, por favor. Ah, aparentemente não deu. Ok. Whatever. Cuidado isso aqui de uma vez por todas. Vamos fazer a devida siege. E tá ok. Ok. Devida siege feita. Deixa eu ver aqui se os looting, as barras de looting aqui ainda tem uma grana, né? Vamos pegar aqui provavelmente. Não, aqui pior que ainda não deu não. Bastante grana aqui pra você pega ainda. Faça a siege aí e depois a gente vem pra cá. Isso aqui ainda não caiu. E aí? Cara, eu não vou conseguir pegar isso aqui, né? Só ter certeza. Interessante pegar. Ah, não caiu ainda. Fala sério. Ah, quando você quer terminar o negócio logo, galera, nunca vai, né? Hum, nunca vai. O Derp, e aí? É o seguinte, é friendly attitude com você, tá? Total. Total você ser meu amigo. Hã? 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 Aquela velha amizade. Aquela velha amizade louca. Que a gente gosta. O que você acha? Não? Tá bom, então. Deixa o spread. Galera, eu realmente preciso começar a cultivar alguns aliados nessa região aqui, tá? Basicamente pra me proteger dos bomilucos. A Síria seria um ótimo vassalo. Eu adoro pensar na Síria aqui como um vassalo, tá vendo? Um vassalo excelente. Excelente mesmo. Agora o Iraque. O Iraque também seria um vassalo decente, só que eu acho que eu não conseguiria vassalizar ele não, galera. Tá? Porque a diferença de economia é muito grande. Uh! Olha o tamanho de... Pera, isso aqui ficou interessante. Força aliado de quem? Transoxiana e Sistã. A Transoxiana nem tá tão bem assim. Agora Sistã tá. O que acontece, galera? Isso aqui é outro potencial vassalo, ó. Na real. Uau! Isso aqui é um potencial vassalo muito interessante. Muito interessante. Porque a gente consegue fazer o Royal Marriage. Grand Diplomatic Relations. Deveria aparecer isso aqui, porque não tem tantas relações assim. Tem? Tem um monte de Royal Marriage, né? E todo mundo cancelando. Cara! Tá bom! Acabamos de achar aqui um baita vassalo, na verdade. Tiremos raça como vassalo. Porque olha a quantidade de clãs que ele vai ter aqui, ó. Vamos poder destruir Force, né? Pegar esse monte de coisas ali deles. Tem grandes problemas. Meio que isso me agrada. Me agrada bastante. Ok. Vamos trabalhar nisso já, já. Vamos fazer um pra cá. Por que esse cara tá andando junto comigo? Não tem ninguém que agrada aqui pra ele andar junto, não. Ele tá andando porque ele quer. Basicamente aí. 57%. Let's go! Ok. Foi. Você, por favor, venha pra cá. Volta pra cá. Deixa eu ver uma coisa. Eu conseguiria anexar esse lugar? Na verdade, conseguiria. Interessante, né? Mas você não tem clã em lugar nenhum, né? Bom, clãs em lugares inúteis aqui. O que você pegou de ideias? Vamos ver. Ideias econômicas. O que você tem de ideias nacionais? Lightship e coisa range. E trade range. Tá bom. Isso é um péssimo passado. Malindi. Pec 6. Não é dos melhores. Lightship e trade range do mesmo jeito. Ideias econômicas também. Mesma coisa daquele cara, né? Meio inútil. Meio totalmente inútil. Makuria. Maravilha. É. E... Na real, o mutapa seria uma boa. Só que ele tá tão escondido aqui que seria difícil ter ele como vassalo também. Mas, galera, vou encerrar. Vou encerrar esse episódio e deixa eu pensar no que nós vamos fazer aqui. Eu tava pensando seriamente em manter a Juram, tá? Talvez não valha a pena, não. Vamos vir aqui. Eu prova... Eu provavelmente quero anexar esse cara aqui também o mais rápido possível. Vai ser em 94. Tranquilo. Vou encerrar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Deixa no comentário. Deixa eu pedir mais episódios. Obrigado pelo apoio. Um abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.